Fala sobre residência e cirurgia. Então, eu tinha começado a falar o seguinte, residências cirúrgicas, de um modo geral, são residências mais desgastantes, né, do ponto de vista físico e mental, né? Acho que exige... Normalmente, a gente tem que chegar mais cedo, tem mais horas de plantão. Normalmente, a gente fica igual um mendigo, assim, durante o dia, né? A gente chega lá e morro fudido do dia passado, mas tem que fazer um monte de coisa. Ih, velho, e quem trabalha, então, nossa senhora, vira um zumbi, né, cara? A gente vira um zumbi durante a residência, né? Sabe o que eu acho engraçado de residência e cirurgia? Engraçado, é muito engraçado. Não engraçado, mas assim, tem uma curva também de aprendizado muito grande, né, cara? Porque a gente vê muito clínica na vida toda, assim, na prática, né? É clínica, clínica, clínica. E aí, tu cai na cirurgia, realmente, se você não tiver feito acompanhado durante muito tempo, aquilo é muita novidade pra você. Então, eu acho... Tem essa coisa que é legal da cirurgia, que a curva é muito rápida, assim. Você, dois, três meses, você... Dependendo da sua residência, às vezes você tá operando alguém de verdade, né? E aí... Pô, eu lembro da primeira vez que eu operei uma apendicite, cara. Você lembra? Da sua? Lembro, lembro também. Foi no dia do meu aniversário. A minha, cara... A minha foi numa madrugada, tipo, três bolinhas da manhã. E aí, eu acabei e fiquei ligando com meus pais, cara. Eu falei, caraca, pai, eu perei uma apendicite, não sei o quê. Nossa, ele deve ter adorado, né? Ele adorou, cara. Três horas da manhã... Muito bom, velho. Eu lembro, minha primeira cirurgia também, você falou de cirurgia, a minha primeira cirurgia foi uma hernia umbilical. E aí, eu lembro que tinha um interno em campo também. Eu era R1, tinha R2, minha Fernandinha e minha R2, e tinha um interno dentro de campo. Ela deixou fazer a hernia. E quando acabou, assim, o tempo nobre da cirurgia, eu não quis deixar o interno... Olha isso, velho, o egoísmo, né? Eu não quis deixar o interno fechar a pele, porque na minha cabeça, eu tinha que fazer a cirurgia toda. E pele a pele. Nossa, foi minha primeira cirurgia pele a pele, exatamente. Todos os tempos tinham que ser meus, né? Desde a incisão até a síntese da cirurgia tinha que ser toda minha. E eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu roubei a pele de um interno quando eu era residente, mas, assim, na curva de aprendizado, o primeiro ano de cirurgia, principalmente, eu acho, que é quando você começa a aprender os procedimentos, a gente fazia muito acesso central, né? Drenagem de tórax, e paracentese, tóraxentese, e é essa parte mais mais empolgante aí do R1. E você começa, assim, igual o Romulo falou, de um, dois meses, de repente, cara, você tá aprendendo a fazer um monte de coisa que você não sabia fazer, ou que você não tinha segurança pra fazer. Essa parte é massa. E quando você começa a operar também, velho, pô, quando você começa a fazer cirurgias maiores, assim, fazer videocirurgia, é muito legal, velho. Eu acho essa parte que mais me empolgava. E aí, porque você começa a ter no R2, quando você começa a ter mais autonomia, e é claro que varia de um residente pro outro, mas quando você começa a ter mais autonomia, tomar decisões e tal, vai chegando perto da graduação, você vai se sentindo mais seguro e tal, essa parte é gostosa também. E aí,